E hoje na agenda do presidente, como é que está a programação dele? Olha, Renata, a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira está sem compromissos oficiais. E nessa semana, no início da semana, ele disse em uma entrevista que quando a agenda dele está assim, sem despachos com ministros ou assessores, é porque ele usa esse tempo para estudar projetos e se aprofundar em assuntos de interesse do governo. Renata.